Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Family Brito Oliver Vlog e hoje nós vamos reagir a um vídeo futurista, nós vamos viajar para o futuro. Se você tem a curiosidade de saber como será o futuro daqui a 4 mil anos, não perca este vídeo, você vai gostar muito. O nome do vídeo é Linha do Tempo Futuro Tecnológico de 2022 até o ano 4000. Crédito do vídeo vai para o canal Realidade Impressionante, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu já peço desde logo a sua inscrição, compartilhe, deixe o seu like, isso é muito importante para que o canal cresça e assim eu possa continuar postando vídeos. Vamos lá, sem mais delongas, vamos assistir o vídeo. Antes de começar, também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, o vídeo completo sem pausa, sem cortes e sem a reação, beleza? Então vamos lá. Tchau. 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 Elon Musk envia a primeira nave espacial para Marte, o caminho para os primeiros exploradores humanos do planeta vermelho está preparado. Aqui na Terra, a tecnologia já chegou ao nível de conseguirmos incorporar aos tecidos sensores de monitoramento que coletam dados e fornecem informações sobre a saúde do usuário. Detalhes como hábitos de sono, fadiga muscular e sinais vitais são monitorados constantemente. Empresas de games já fundem tecidos digitais com jogos VR, permitindo que o player sinta sensações em locais específicos do corpo por meio de vibração, compressão e alteração de temperatura, possibilitando uma imersão fantástica ao jogar. Os lançamentos da missão Artemis da NASA... Pessoal, quem está acompanhando o vídeo já percebeu que futuramente, para quem é fã de jogos, que gosta de jogar, eles vão desenvolver um mecanismo de imersão no jogo. Eles vão desenvolver um software que você vai poder sentir o calor, se você estiver jogando em uma parte onde tem fogo, você vai conseguir sentir a sensação térmica, entre outros. Então você vai ter uma imersão maior no jogo, você vai ter uma sensação de estar realmente dentro do jogo. Para começar a construir um habitat permanente na Lua, usam materiais de construção aqui da Terra e estão criando uma nova geração de materiais inteligentes. Tijolos ganham capacidade de células de armazenamento de energia e são capazes de recuperar e armazenar uma quantidade impensável de dados. Cães robóticos são usados por bombeiros, serviços de resgate, policiais, militares e até empresas de entrega. Os primeiros humanos deixam a Terra a bordo da nave Starship da SpaceX e os astronautas de Marte usam óculos VR para mantê-los calmos durante a viagem. Esta vai durar sete meses até o planeta vermelho. Os humanos começam a interagir com a inteligência artificial que pode viver tanto no mundo real como se... Aí você deve estar se perguntando, ah Valdir, mas como você acha que isso vai acontecer? Pessoal, tudo que vai mostrar aqui no vídeo é um software, cientistas desenvolveram um software de inteligência artificial que prevê, né? Ele faz uma previsão, esse software faz uma previsão de como seria, né? Ou será o nosso futuro daqui a quatro mil anos, daqui a seis mil anos, daqui a bilhões de anos. Então isso aí é um software que faz essa simulação, beleza? Só para vocês terem uma ideia e o conhecimento. Tornar seres vivos de um mundo virtual. E esta nova evolução da IA aprende como agir, se mover e interagir com os seres humanos por conta própria, criando os seus próprios comportamentos e estilo de vida. Tecnologia vestível é substituída por tecnologia subdérmica. Chips são inseridos sobre a pele e conectam os usuários às suas casas, smartphones e os seus dispositivos robóticos, dando-lhes comandos por meio de instruções verbais. Pessoas com problemas de saúde estão usando chips Neuralink para torná-los humanos melhorados. O chip é capaz de restaurar a visão, a audição e devolver os movimentos dos membros, fazendo as pessoas voltarem a andar. O tradutor universal é usado nas Nações Unidas, fazendo o uso de tradutores humanos desnecessário. Computadores quânticos são usados em engenharia química de ponta e são capazes de projetar rapidamente novos medicamentos e plástico biodegradável. A rede 6G está transportando grande quantidade de dados, assumindo o controle de sistemas de fluxo dos transportes autônomos para melhorar o fluxo urbano. O sistema planetário de internet fica online criando uma rede de computadores no espaço. Essa rede é composta de robôs de aterrissagem, satélites Starlink e estações terrestres. Um rover na lua de Júpiter envia dados ao Starlink que está na órbita do planeta, e ele retransmite os dados para um satélite em Marte, que por sua vez envia os dados para uma estação no planeta vermelho. Em solo marciano, começam a produção de habitats criados em impressoras 3D. Enquanto isso, robôs produzem água e oxigênio, bem como vegetais e produtos a base de carne cultivados em laboratório. Estes suprimentos são para a chegada de mais exploradores humanos e cientistas. Os primeiros turistas chegam à antiga Estação Espacial Internacional, que agora se tornou um luxuoso hotel espacial. Enquanto isso, uma moderna e tecnológica nova estação espacial está sendo usada para pesquisas científicas. O surgimento de bioplástico é criado a partir de recursos renováveis como açúcar e cogumelos. Microchips reprogramáveis permitem que o hardware seja atualizado, assim como o software sempre foi. O primeiro filme de Hollywood produzido inteiramente fora do planeta Terra já é realidade. As gravações foram feitas nas estações na órbita da Terra e também no solo lunar. Pessoal, isso tudo que você acabou de assistir, a inteligência artificial, o software que ele faz uma previsão, isso tudo vai acontecer no ano de 2026. No ano de 2026, a inteligência artificial, ela prevê que já vai ter a rede 6G. Agora não sei se vai realmente acontecer, mas eu creio que sim. Agora vamos do ano 2027. Vamos assistir o vídeo até que ano ele vai nos colocar agora. Em 2029. Agora nós vamos falar sobre 2029, o que a inteligência artificial está prevendo com o avanço da tecnologia em 2029. e ampliou o seu alcance. O primeiro reator de fusão em escala industrial da história está online e começa a gerar energia a partir da fusão de átomos e de hidrogênio, criando grandes quantidades de energia limpa e renovável. As pessoas começam a tomar medicamentos anti-envelhecimento. Estes inibem certas células que... Em 2029, vai ter medicamentos anti-envelhecimento. É isso que prevê a inteligência artificial. Será que realmente vai existir isso, galera? Muito interessante o vídeo. Vamos continuar. Se desenvolvem à medida que os humanos avançam em idade. Elon Musk começa a implantar seu chip Neuralink também em pessoas saudáveis, fazendo com que as pessoas ganhem habilidades aprimoradas. A inteligência... Isso tudo através de implantação de chip. A inteligência artificial começa a ser usada para prever e evitar crimes contra seres humanos. Foi desenvolvido um tecido inteligente que faz com que os humanos na velhice recuperem a mobilidade e os proteja contra as quedas. Eles também dão aos humanos mais força e mostram ao usuário como aprender novas habilidades físicas. Tatuagens inteligentes são usadas com circuitos personalizados incorporados, permitindo que as pessoas controlem os dispositivos ao seu redor sem precisar tocá-los. Criar materiais inteligentes que são capazes de transformar suas estruturas em resposta ao ambiente, como quando exposto ao calor ou à luz, já é possível. As pessoas agora vivem com bioimpressão de órgãos artificiais criados em impressoras 3D. Isso aqui já existe, já existe nesse ano agora, em 2023. Em 2032... ...insetos drones e formigas robóticas se comunicam uns com os outros e trabalham em equipe. São capazes de transportar material de construção... Em 2032... ...será criado aí insetos drones, insetos robotizados, que serão drones. São e até se tornarem estruturas rígidas, como formar uma ponte, por exemplo. Até os mais simples dos humanos já estão vivendo com chips cerebrais para amplificação da inteligência, permitindo que suas memórias e pensamentos sejam guardados e auxiliando na resolução de problemas. A tecnologia subdérmica é ultrapassada por ligações neurais. Sistemas de verificação estão em vigor para manter os humanos fora do mundo virtual. Assentamentos lunares são comuns. Os humanos que estão na Lua vivem em estações de pesquisa científica. E existem centros de deslocamento servindo como elo entre a Terra... Aqui já vai ter seres humanos habitando na Lua. Já vai existir, né? Seres humanos vivendo na Lua. Isso aí. Meio fora da casinha, mas... Marte e até fora do Sistema Solar. Uma estação espacial construída a partir da Lua que orbita o satélite terrestre e inicia suas operações oficialmente. Bilhões de pessoas ao redor do mundo param para assistir as Olimpíadas Bionicas. Onde humanos com membros robóticos competem entre si usando tecidos autolimpantes. Estes são produzidos com micrometais que quebram a sujeira quando expostos à luz solar. O programa Breakthrough Starshot Alpha Centauri, fundado por Yuri Minor, Stephen Hawking e Mark Zuckerberg, lança mil pequenas naves espaciais equipadas com velas semelhantes às das antigas caravelas marinhas. E ao invés de serem empurradas pelo vento, essas naves extremamente leves são empurradas por lasers, que são disparados uma única vez aqui da Terra, fazendo as naves alcançar 20% da velocidade da luz. As naves partiram em uma missão especial. Coletar dados do exoplaneta Próxima B. Este planeta está numa zona habitável para os seres humanos. Drones 100% conectados online viajam milhares de quilômetros quadrados sobre os desertos da África do Sul e da Austrália. Estes são 50 vezes mais sensíveis que o telescópio espacial James Webb. Eles são capazes de detectar o mais fraco sinal de rádio emitido por uma civilização extraterrestre que exista por aí. Os habitantes da Lua começam a usar trajes feitos com materiais que absorvem radiação solar e impactos de pedras de meteoro, os convertendo em energia elétrica e armazenando para uso posterior. As bases da Lua começam a construção das naves espaciais para a exploração do sistema solar. A computação quântica baseada em engenharia química cria uma nova cepa de trigo. Este é geneticamente modificado para sobreviver no frio extremo e na fina atmosfera de CO2 do ambiente marciano. Os chips cerebrais da Neuralink agora permitem que as pessoas conversem entre si por telepatia. Caramba! Caramba! Não sei não, galera. Muito fora da casinha. Mas não sei, né? 2032, cara, não está tão longe para acontecer tudo isso. Você conseguir se comunicar através de telepatia. Caramba! Os humanos passam a registrar todos os eventos das suas vidas, desde o nascimento até a morte. E hackers já são capazes de ter acesso a esses registros. Humanos passam a usar nanossensores que vivem em sua corrente sanguínea. Estes monitoram sua saúde em tempo real. Robôs policiais acompanham policiais humanos em patrulhas de rotina. E a população de androides já é maior que a população humana. Por mero prazer humano, animais extintos são trazidos de volta à vida. O primeiro mamute é cultivado a partir de DNA encontrado no gelo. 2040, né? 2042, eu acho. A população de robôs ou androides já supera a população de seres humanos. Andes, rebanhos de mamutes e rinocerontes da Sibéria. O que aconteceu com o resto da população? E aí, galera? Começam a aparecer no solo da Terra. Operações para a captura de asteroides iniciam com robôs guiados por inteligência artificial. E os primeiros começam a ser trazidos para as órbitas da Lua e de Marte, onde começam a ter seus recursos explorados. E a matéria-prima obtida são usadas para construções de novos habitats em outros mundos. Células, tronco e cultivadas no espaço são capazes de regenerar partes do corpo humano, incluindo dentes e membros. Essa parte da regeneração é boa, galera. Então não vai existir mais pessoas sem membros. Você cortou o dedo, já tem nessa época aí, já vai ter... a regeneração. Então não vai existir pessoas sem perna, sem braço, sem dente. A engenharia genética modifica o corpo humano para suportar as condições extremas do espaço, reduzindo a perda de massa muscular e ossa em períodos prolongados em gravidade zero. 300 mil pessoas vivem em Marte. Na Terra, os reatores agora são compactos... 300 mil pessoas em 2050, né? Em 51, vivem em Marte. ...e muito eficientes. Eles são usados como uma fonte de energia portátil com o objetivo de exploração espacial e militar. Pessoas são capazes de escolher com o que vão sonhar e podem alugar sonhos e até sonhar junto com outras pessoas, transmitindo tudo online. A inteligência artificial geral finalmente emerge de um... Ah não, galera, aí já é muito fora da realidade. Ah, muito fora da realidade. Ah, não acredito isso aí não. Você é louco. Imagina, galera, você... Pô, escolher, vamos sonhar, vamos. Aí nós transmitimos ao vivo o nosso sonho. Cara, é... É muito fora da casinha. Mas, né, como a nossa tecnologia avança muito rápido, nada é impossível. ...dor superquântico que os humanos projetaram. E agora a IA se tornou um ser consciente e se capacita sozinha. Agora ela não precisa mais dos seres humanos. Neste tempo, a comunicação entre espécies já é possível. Robôs começam a fazer funerais e enterrar os seus mortos. Começam a nascer as primeiras formas de vida artificial. Computadores quânticos são capazes de projetar formas de vida biológica do absoluto zero. Desde o redesenho de bactérias que podem consumir plásticos e até criar uma nova vida. A vida média de uma pessoa nascida neste tempo é de 5 mil anos. E a inteligência artificial tem status de uma corporação. Em 2100, segundo aqui o software, né, que faz uma previsão do futuro. Em 2100, os seres humanos que chegarem até lá vão viver cerca de 5 mil anos. 5 mil anos praticamente imortais. Esta IA autoconsciente global é a que controla o sistema de trânsito Hyperloop do mundo, tornando desnecessário todos os voos comerciais. Todos os veículos Hyperloop são construídos com materiais inteligentes de autorreparação. Os montadores moleculares básicos estão em uso e permitem que os humanos criem qualquer tipo de alimento com um simples apertar de um botão. A humanidade está bem estabelecida em todo o sistema solar e está explorando as estrelas com frotas de naves robóticas que transportam materiais de ponta a ponta do nosso sistema solar. O sistema Ion Drive da NASA entra em funcionamento no vácuo do espaço. Nada pode se mover mais rápido que a velocidade da luz, mas a matéria escura é manipulada para poder distorcer o espaço-tempo. O espaço atrás da nave se expande e o espaço à sua frente se contrai abrindo uma fenda que dobra o espaço-tempo ao redor da nave. Isso permite que ela viaje mais rápido que a velocidade da luz. Marte declara a independência da Terra e a humanidade é declarada uma civilização tipo 1. Já sabem usar e armazenar toda a energia disponível em seu planeta. A civilização tipo 1 controla o tempo, as correntes do mar, os vulcões, os terremotos e tem tecnologia de terra-formação. Esferas de Dyson são construídas em órbita de buracos negros para captar energia. Uma nova geração de naves espaciais são construídas a partir de materiais ultra-leves e auto-reparáveis. As novas naves são aceleradas para velocidades próximas à da luz. Viagens para sistemas estelares próximos são comuns e a colonização de novos mundos em sistemas distantes já começaram. Os ciclos da Terra estão... Ano 4.000, galera. Chegando ao fim, e uma era glacial está tomando conta do nosso lar. Uma nova engenharia militar é desenvolvida para reduzir o crescimento das geleiras. Os humanos desenvolvem novas colônias, adquirem novos sistemas estelares... Ano 10.000. ...e começam imediatamente a mineração de seus asteroides e a construção das estelações. As esferas de Dyson agora circulam buracos negros, o Sol e outras estrelas distantes. A humanidade se torna uma civilização tipo 2 e agora é oficialmente uma civilização galáctica. Neste ponto, são capazes de usar e controlar a energia de seu sistema planetário... E também podem prevenir a morte de sua estrela injetando combustível nela. A essa altura, já é possível fazer o download da consciência humana em um núcleo de computador quântico. O cérebro habita um supercomputador quântico usando várias esferas de Dyson e conduz a humanidade para uma simulação. Agora é possível viajar muito mais longe e todas as galáxias estão infestadas de minúsculos robôs que adentram a elas e começam a construção de várias instalações antes da chegada de seus criadores. A consciência humana é transmitida em forma de dados para um novo sistema estelar onde corpos robôs estão esperando para receber a sua chegada. Corpos robóticos são substituídos por corpos biológicos. Estes foram projetados e desenvolvidos para serem adequados a novos ambientes planetários. A humanidade está prestes a se tornar uma civilização nível 3. Esta precisa usar toda a energia disponível em sua galáxia e também tem de ter tecnologia tão avançada que o espaço-tempo é o seu parque de diversões. Neste ponto da história, os humanos encontram uma civilização muito mais avançada. Esta transcendeu para transitar por todas as dimensões e enquanto nos observava, aguardava em silêncio a nossa chegada a esse ponto da evolução. E aí impressionado, gostaram desse novo formato de vídeo? Se gostaram, já comenta aqui embaixo para nós... Galera, não sei se você gostou do vídeo, mas eu também fiquei muito impressionado. Fiquei muito impressionado, mas assim, eu acho que está muito fora da nossa realidade. Está muito fora da casinha o vídeo. Mas, como é um software muito desenvolvido, ele faz uma previsão do futuro. E esse futuro está bem próximo, porque a tecnologia não para, ela está se evoluindo muito rápido. Então, no ano 10.000, nós todos, a civilização humana vai ser galáctica. Praticamente não vai nem existir seres humanos, mas sim robôs artificiais. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Isso é muito importante, como eu já havia dito. E se você está aqui no canal, assista também os outros vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Isso é muito importante para que eu possa continuar postando os vídeos. Beleza? Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.